Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, se você chegou aqui na altura desse vídeo eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com os amigos, beleza? Porque só de assistir o vídeo você não vai ser inscrito automaticamente, naquela força aí Então vamos lá, vou aqui ser bem rápido hein, mais um vídeo de jogo grátis, dessa vez da Epic Games Galera, vou falar pra você o seguinte, mesmo se você não tem um computador que... Ah, Padawan, meu computador não roda os jogos, não tem problema cara, não tem problema Crie uma conta na Epic Games e vai botando na sua conta, toda semana, agora semana sim, semana não ou toda semana, vai estar variando bastante tá? Esse mês de dezembro tem muito jogo gratuito aí, a Epic Games tá dando jogos gratuitos Você pode não gostar do jogo, você pega, você pode testar, ou então as vezes vem um muito bom que você vai poder testar Olha, a Epic Games já deu GTA V, era só ter criado a conta e ir lá baixar, foi difícil, bem difícil Tava na loucura o servidor, mas deu pra pegar, consegui pegar no final das contas Mas vou mostrar pra vocês aqui, o jogo que só vai até, acho que só vai até quarta-feira Hoje é segunda-feira, dia 6, vai até dia 8 se não me engano, ou quinta-feira ou dia 9 Vamos ver agora aqui, vamos ver junto aqui Então vamos lá, tamo aqui no site da Epic Games, vamos ver quais são os jogos gratuitos da semana Dá uns descontos aqui interessantes, depois eu faço vídeo desses dois jogos aqui ó Sente o dano, galera Jogos grátis Até quinta-feira, dia 9 Dead by Daylight, cara Esse jogo aqui, não sei se ele chega a ser um triple A, mas é um jogo muito, com uma hype gigante aqui na internet Galera, joga pra caramba esse jogo e está gratuito, eu vou pegar E tem outro aqui, Wild True Learning Deve ser pra você poder aprender a programar, se você gosta, é bem maneiro E daqui ó, no dia 9 vai estar liberado Good Fall, que também está pra PSN E Prison Architects também vai estar disponível dia 9 de dezembro Então assim, Epic Games toda semana dá jogos grátis Às vezes alguns são bons, outros não são bons Mas assim, é grátis Vai lá, põe na sua biblioteca e um dia, quando você tiver o computador Ou quando você ganhar de presente, você vai poder jogar Beleza? Espero que você tenha gostado da dica Corre, vai baixar, porque só tem até quinta-feira Até às 13 horas Ele sai do ar e vão entrar esses dois aqui Então se você gostou da dica, deixa seu like Se inscreve no canal, não esquece das minhas redes sociais, tá bem? Valeu, agradeço a audiência, um abraço, até o próximo vídeo E o Foo